É o Willam e o Wesley, forrota, legal, vivo! Faz o W! E essa é nossa! Chama, chama, vai! Vai, minha pisadinha, vai! E agora eu sou namorado Olha que eu era bem casado, mas as mulher não deixou E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou O Willam e o Wesley, forrota, legal, vivo! Chama, vai! Eu avisei! E essa é nossa! Essa é a música nova, agora eu sou namorado Chama! Olha que eu era bem casado, agora não sou mais E quem foi viciado com a mulher lá atrás? Olha por isso estou sodeiro Eu fico mais sozinho, caiu na rede, é feixe o quê? E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou Olha que agora, agora eu sou namorado Já falei que era casado, mas as mulher não deixou E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou Eu, o Willam e o Wesley, forrota, legal, vivo! Em nome de R10, entretenimento Grava tudo, Renato Mix! Chama! Olha que eu era bem casado, e agora eu não sou mais E quem foi viciado com a mulher lá atrás? Olha por isso estou sodeiro, não fico mais sozinho Caiu na rede, é feixe o quê? E agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou Olha que agora eu sou namorado Eu já falei que era casado Vai, vai! Olha que agora eu sou namorado Eu era bem casado, mas as mulher não deixou E agora eu sou namorado, eu era bem casado, mas as mulheres não deixou. Peso pesado, produções, estourou, faz o dobro! Renato Mix, Willem Wesley, tá legal, vivo, chama! É pra bater nos paredões! Sucesso, hein, repertório, novo aí! Suamusica.com, e essa é nossa! Willem Wesley e o forró, tá legal, vivo, chama no swing! Suzica nova, o erro foi meu, nome da música! O erro foi meu, o erro foi meu, de te mandar embora de uma vez! E o erro foi meu, o erro foi meu, de te mandar embora de uma vez! Chama, eu avisei, essa é nossa! Tudo era tão lindo quando a gente se encontrou Não tem valor ao nosso amor Agora arrependido, tô pedindo pra voltar E sem o seu amor, eu não vou suportar Olha que tudo era tão lindo quando a gente se encontrou Não tem valor ao nosso amor Agora arrependido, quer dizer que vai voltar Sem o teu amor, eu não vou suportar Eu fui iludido, estou arrependido Querendo o seu perdão, pedindo pra voltar E sem o seu amor, já não faz mais sentido Quero ficar contigo, aqui é o teu lugar Eu fui iludido, estou arrependido Querendo o seu perdão, pedindo pra voltar E sem o teu amor, já não faz mais sentido Quero ficar contigo, aqui é o teu lugar O erro foi meu O erro foi meu De te mandar embora de uma vez Olha que o erro foi meu O erro foi meu De te mandar embora de uma vez Olha que o erro foi meu O erro foi meu De te mandar mandar embora de uma vez Olha que o erro foi meu O erro foi meu De te mandar embora de uma vez Olha que tudo era tão lindo quando a gente se encontrou Não tem valor ao nosso amor Agora arrependido quer dizer que vai voltar E sem o teu amor eu não vou suportar Tudo era tão lindo quando a gente se encontrou Não tem valor ao nosso amor Agora arrependido quer dizer que vai voltar E sem o seu amor eu não vou suportar Eu fui iludido, estou arrependido Querendo o seu perdão, pedindo pra voltar E sem o teu amor já não faz mais sentido Quero ficar contigo, aqui é o teu lugar Eu fui iludido, estou arrependido Querendo o seu perdão, pedindo pra voltar Sem o teu amor já não faz mais sentido Quero ficar contigo Olha que o erro foi meu O erro foi meu De te mandar embora de uma vez Olha que o erro foi meu O erro foi meu de te mandar mandar embora de uma vez Olha que o erro foi meu, o erro foi meu de te mandar embora de uma vez O erro foi meu, o erro foi meu de te mandar mandar embora de uma vez Galera do sítio do Nevo, bora meu parceiro Végui Zé Maria, tamo junto Jô, Jô, CDS, divulgações, bora meu parceiro Marcelo Cedês O Daniel West, e aí, repertório novo, o quê? Suabusca.com Eu avisei, chama na bota vaqueiro, vai Buscador, vem, o Daniel West, aí o forró, tá legal, vivou Só na pisadinha, chama, vai Eu sou vaqueiro, afiado, vaqueiro Eu gosto de derruba, boi Andar no meio do gato Eu sou vaqueiro, afiado, vaqueiro, afiado Gosto de derruba, boi Andar no meio do gato Faz o W Aqui um Cedês do Piauí, tamo junto Marcelo Cedês Todo final de semana eu corro nas vaquejadas Tem cavalo, eu boto fé Aqui não falta nada E de guia derruba o gado e de doido pego mulher Viciada e vaquejada, gado, forró onde tiver No outro dia vem cedinho, loco, tô chamando a prisão Vaqueiro retorna a pista, traga seu alazão Eu sou vaqueiro, afiado, vaqueiro Eu gosto de derruba, boi E andar no meio do gato Eu sou vaqueiro, afiado, sou raqueiro Eu gosto de derruba, boi Voltar atrás do gado Eu sou vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro afiado Gosto de derruba, boi, e andar no meio do gado Eu sou vaqueiro afiado, vaqueiro afiado Eu gosto de derruba, boi, e andar no meio do gado Pegada, boa de forró O meu Wesley, o forró, tá legal, vivo Silvone de Vorações Tita, locutora, de alto santo E todo final de semana eu corro na vaquejada Tem cavalo, eu boto fé E aqui não falta nada De dia derruba o gado De noite pego mulher Sou viciado em vaquejada Pra do forró onde tiver No outro dia bem cedinho Logo tô chamando a atenção Vaqueiro retorna a vista e traga seu alazão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro afiado Eu gosto de derruba, boi, e andar no meio Eu sou vaqueiro afiado, vaqueiro Eu gosto de derruba, boi, e andar no meio do gado Eu sou vaqueiro afiado Eu sou vaqueiro Eu gosto de derruba, boi, e andar no meio do gado Eu sou vaqueiro afiado, vaqueiro Eu gosto de derruba, boi, e andar no meio do gado É o Lila do Wesley, o forró, tá legal, e essa é nossa Chama! Chico Casagrande do Piauí, tamo junto! Nossa divulgadora oficial do Lila do Wesley É raparigueria, é raparigueria, a fama de papai só sou bom pra mim Olha aqui raparigueria, raparigueria, de vovô, sou bom pro pai, de papai passou pra mim Chama! Chama na pegada e dança um link Me dá um ligado, meu simão do mesmo jeito, salto um desmantelar Olha aqui raparigueria, raparigueria, a fama de papai só sou bom pra mim Olha aqui raparigueria, raparigueria, de vovô, sou bom pro pai, de papai passou pra mim Olha aqui raparigueria, que eu já falei raparigueria, a fama de papai só sou bom pra mim Olha aqui raparigueria, raparigueria, de vovô, sou bom pro pai, de papai passou pra mim É música nova, do Lila do Wesley, o forró, tá legal, chama! Composição, o Belo Horizonte, Lucas Almeida Tamo junto, estou! Raparigueria, raparigueria, de vovô, sou bom pro pai, de papai só sou bom pro pai Olha aqui raparigueria, eu já falei raparigueria, que vovô, sou bom pro pai, de papai só sou bom pra mim É raparigueria, eu já falei rapaz, a fama de papai, sobou pra mim Olha aqui raparigueria, raparigueria, de vovô, sou bom pro pai, de papai só sou bom pra mim E vamos dar um tempo Se der saudade um dia a gente volta Se der saudade a gente abre a porta E tenta outra vez, só mais uma vez Joga na pegada e bota pra descer A gente mora junto Mas um dia pra cá estamos separados Eu durmo na sala e você no quarto O clima tá pesado, o clima tá pesado E no café da manhã, se alguém respira fundo já dá confusão Se não me olhar nos olhos, só olhar pro chão Só segue a razão, esquece o coração Eu tô querendo mais, se você só quer guerra e diz que eu tenho outra Deixa de conversa, em nossa relação já não vejo mais clima E do jeito que vai, só tem uma saída E vamos dar um tempo Se der saudade um dia a gente volta Se der saudade a gente abre a porta E tenta outra vez, só mais uma vez Só mais uma vez E vamos dar um tempo Se der saudade um dia a gente volta Se der saudade a gente abre a porta E tenta outra vez, só mais uma vez Só mais uma vez Repertório novo Em nome de R10 entretenimento E a gente mora junto Mas de um dia pra cá estamos separados Eu durmo na sala e você no quarto O clima tá pesado, o clima tá pesado E no café da manhã, se alguém respira fundo já dá confusão Se não me olhar nos olhos, só olhar pro chão Só segue a razão, esquece o coração Eu tô querendo mais, mas você só quer guerra e diz que eu tenho outra Deixa de conversa, em nossa relação já não vejo mais clima E do jeito que vai, só tem uma saída E vamos dar um tempo Se der saudade um dia a gente volta Se der saudade a gente abre a porta E tenta outra vez Tenta uma, tenta duas, até quando der certo E vamos dar um tempo Se der saudade um dia a gente volta Se der saudade a gente abre a porta E tenta outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez A corrozão estourou E essa aqui é pra quem gosta de sofrer Tá legal, vivo? É o New West Bay É pra apaixonar os corações Música nova, essa aqui é nossa O repertório que você gosta de ouvir Bota pra descer Vai, vai É o vivo Tá legal, vivo? Forró Música nova Essa é nossa, estourou Você fugiu pra longe Quer que eu te esqueça E mais não tem jeito Mesmo estando longe Eu sinto você perto de mim Estourou, estourou Ouvi dizer que aqui você já tem outra pessoa Mas também ouvi dizer que perguntou por mim Não faz assim E não esqueça Se você quiser voltar Eu te aceito E não esqueça Aqui tem alguém que nunca vai te esquecer Vai, aqui não esqueça Se você quiser voltar Eu te aceito Não esqueça Aqui tem alguém que nunca vai te esquecer Esse alguém sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu E esse alguém sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu É mais um que é pra apaixonar os corações Wesley cantou É o forró, tá legal, vivo A banda diferente das iguais Apaixonando os corações Essa é a nossa É, estourou Tá pra vencer Vai, vai Bombe forró Sucesso novo Essa é a banda de fé que está iguais Ao vivo Você fugir pra longe Quer que eu te esqueça Mas não tem jeito Mesmo em tanto longe Eu sinto você perto de mim Ouvi dizer que aí você já tem outra pessoa Mas também ouvi dizer que perguntou por mim Olha, não faz assim E o quê? E não esqueça E não esqueça Se você quiser voltar Eu te aceito E não esqueça Aqui tem alguém que nunca vai te esquecer Olha, aqui não esqueça Se você quiser voltar Eu te aceito Não esqueça Não esqueça Não esqueça Aqui tem alguém que nunca vai te esquecer Esse alguém sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E a música nova pra apaixonar os corações O Wesley cantou É o Willem Wesley A banda de fé que está iguais Ao vivo E essa é mais uma nossa Em nome de R10 e cantando de medo Estourou Tome forró E vai, vai Tata pra descer Estourou E essa aqui é pra tocar nos faredões Esse alguém sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Não esqueça Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu